Os destaques da semana entre os julgamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui, é claro, na TV Justiça. É o Plenárias, que já começou. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 21 e 22 de agosto de 2019. Karina, uma semana que podemos dizer monotemática, mas muito intensa. Inclusive porque foram três sessões para um julgamento de extrema importância e que terminou-se uma parte dele, mas ainda há uma expectativa para que seja plenamente fechada e pacificada uma questão muito específica desse julgamento. E o tema? Lei de responsabilidade fiscal. Exatamente. Uma lei complementar que foi editada de acordo com a própria Constituição Federal para estabelecer os limites dos gastos da administração pública. teve vários dispositivos questionados em pelo menos oito ações que foram propostas aqui no Supremo. Foram sete ações diretas de inconstitucionalidade e uma ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, alegando que alguns dos dispositivos questionados estariam contrários à Constituição e que, portanto, não poderiam produzir qualquer eficácia no cenário jurídico brasileiro. Esses pontos foram discutidos um a um pelo ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, dentro de uma sistemática que foi adotada e referendada por todos os ministros no plenário, mas ainda o julgamento não terminou. Embora ele tenha começado na quarta-feira pela manhã em uma sessão extraordinária que já havia sido marcada, se estendeu pela sessão da tarde na quarta-feira, na quinta-feira o tema volta ao plenário, mas ainda dois dispositivos que necessitam do voto do ministro Celso de Mello, que estava ausente justificadamente das duas sessões da quarta e da quinta-feira, deve proferir o seu voto para que se alcance o quórum mínimo necessário para a declaração de inconstitucionalidade dessas normas. Então, uma semana não foi apenas esse o tema discutido nas sessões plenárias, mas, sem dúvida alguma, esse foi o principal de todos, se considerarmos as três sessões que aconteceram durante essa semana, Cadu. Inclusive porque tivemos o chamamento das listas dos ministros, justamente, que foram julgadas, mas, sem dúvida, chama muito a atenção, chamou muito a atenção o julgamento dessa questão da lei de responsabilidade fiscal. Então, vamos lá, vamos fatiar o tema, como sempre fazemos aqui na TV Justiça, no Plenárias, o plenário do Supremo Tribunal Federal, portanto, retomando do início aqui, para termos tudo bem explanado para você, amigo da TV Justiça, o plenário retomou o julgamento conjunto de oito ações contra a lei de responsabilidade fiscal. Bom, antes de rever o julgamento, vamos saber um pouco mais sobre o assunto, lembrando das sustentações orais que foram apresentadas ainda na primeira fase do julgamento no início deste ano. Em discussão estão pontos como os limites de gastos com pagamento de pessoal impostos pela lei de responsabilidade fiscal e a possibilidade de incluir a despesa com pensionistas no limite de gastos com o pessoal em órgãos como o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Em agosto de 2007, o plenário concluiu o julgamento do pedido liminar em uma das ações ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil, pelo Partido dos Trabalhadores e pelo Partido Socialista Brasileiro, e deferiu parcialmente as medidas pleiteadas. O advogado do PCB falou sobre os excessos normativos da lei e afirmou que não é possível conceber que os ajustes fiscais tenham de recair sobre os vencimentos de servidores. Já o PT destacou especificamente sobre a vedação da redução de vencimentos dos servidores e dos proventos de aposentadoria. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, reafirmou que a lei de responsabilidade fiscal confirma a boa gestão da democracia, dos direitos fundamentais e da Constituição Federal. Dodd ainda destacou que a legislação traz transparência ao dinheiro público e também sobre a forma como o governo gasta esse orçamento. A Procuradora opinou pela procedência parcial das ações em relação a alguns dispositivos e pela interpretação conforme a Constituição quanto a outros. Também se manifestou pelo não conhecimento da DPF ao considerar que a matéria é própria de ADI e pela confirmação da cautelar nas demais questões. Karina, antes de revermos como foi a retomada desse julgamento nesta semana, ela falou de uma coisa que é importante em todo esse julgamento. é a chamada interpretação conforme, que será um dos resultados desse julgamento. O que é exatamente isso? As ações diretas de inconstitucionalidade, ou ADPF, vamos falar assim, as ações de controle concentrado, elas permitem que se declare a inconstitucionalidade de uma norma ou se declare a constitucionalidade de uma norma, nas chamadas ADCs, ou que se coloque que aquele dispositivo, ele fere, descumpre o que a Constituição determina dentro dos princípios que foram estabelecidos pelo próprio Supremo, como princípios basilares que não poderiam ser tangidos e que, porventura, haveria algum tipo de descumprimento e afastaria a aplicação dessa norma no cenário jurídico. Não sendo esse o objetivo dessas ações, é possível ainda que uma ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, seja proposta para buscar, não necessariamente, a declaração da inconstitucionalidade do dispositivo, por ferir frontalmente a Constituição, mas para se dar interpretação conforme. Ou seja, são as chamadas normas plurissignificativas ou polissêmicas, dizia o ministro Ayres Brito. São aquelas normas que comportam uma dupla, uma tripla interpretação e aí propõe-se essa ação aqui no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo diga definitivamente de que maneira aquele dispositivo deve ser lido para não anulá-lo totalmente. Então, o dispositivo continua constitucional, mas ele deve ser lido dessa forma como o Supremo interpretou conforme os dispositivos da Constituição. Isso é uma técnica de interpretação da Constituição e é um dos pedidos que podem ser feitos na ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, que é o que aconteceu aqui e que o Procurador-Geral da República pedia também em relação a alguns dispositivos e como de fato o julgamento acabou sendo concluído para ou declarar a constitucionalidade de algumas normas que eram questionadas, ou para dar interpretação conforme a determinados dispositivos, ou para declarar a inconstitucionalidade de uma norma, mas ainda, nesse sentido, ainda está pendente de julgamento, como a gente disse, não foi definitivamente batido o martelo sobre dois pontos de inconstitucionalidade que foram confirmados pelo relator, mas ainda precisa do voto do ministro Celso de Mello. Se você é concurseiro, então faz uma nota mental. Se você gosta de culinária, pegue esse ingrediente agora que foi apresentado pela Karina e reserva que a gente nessa edição ainda volta nessa questão em relação a esses julgamentos. Retomando aqui a sequência cronológica da retomada da questão da Lei de Responsabilidade Fiscal, na quarta-feira tivemos duas sessões plenárias no STF. Pela manhã houve uma sessão extraordinária e naquela sessão foi retomado o julgamento das oito ações relativas à Lei de Responsabilidade Fiscal que vimos na reportagem anterior. Antes do início dos trabalhos, os ministros ainda homenagearam o ministro Celso de Mello. No último sábado, o decano completou 30 anos na corte. As homenagens ao ministro Celso de Mello foram feitas logo no início da sessão. Os ministros Marco Aurélio e Alexandre de Moraes falaram sobre os 30 anos do ministro Celso de Mello na corte. Somos todos, no que nos completamos mutuamente neste colegiado, e o colegiado é um somatório de forças distintas, beneficiários do fato de o ministro Celso de Mello ocupar uma cadeira. Portanto, creio que falo, inclusive, considerado o sentimento dos colegas, a ocupação da cadeira, por sua excelência, é motivo de orgulho para a instituição Supremo Tribunal Federal. A mesma idade da Constituição tem de tempo o ministro Celso de Mello. Um dos grandes artífices da Constituição. Não é possível hoje todos aqueles que interpretam a Constituição também não olharem sobre as lentes do nosso decano, o ministro Celso de Mello. Na sequência, o plenário passou aos julgamentos das ações que questionam trechos e a constitucionalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei trata, por exemplo, dos limites de gastos com pagamento de pessoal a órgãos como o Tribunal de Contas, o Ministério Público e outros. Também estão em análise a possibilidade de incluir a despesa com pensionistas no limite de gastos com pessoal e o dispositivo que possibilita aos estados a redução de jornada de trabalho com redução salarial no serviço público. Diante da complexidade do assunto, o relator dos processos, ministro Alexandre de Moraes, começou o julgamento analisando se as ações deveriam ou não ser apreciadas pelos ministros. Em seguida, o relator passou para a análise da inconstitucionalidade integral da lei, sustentada em duas ações. Os argumentos eram de vício de forma e de desrespeito ao devido processo legal, que foram aceitos parcialmente em uma ação e recusados pelo relator e pelo plenário na DI 2261, julgada improcedente por unanimidade. Essa inconstitucionalidade é formal, a inconstitucionalidade de toda a lei de responsabilidade fiscal, é porque alguns tópicos não foram regulamentados e, posteriormente, inclusive, outras leis complementares regulamentaram esses tópicos que não guardavam, não guardavam conexão direta com a ideia de se trazer um novo regime de responsabilidade fiscal para o país. essa impugnação, esse vício arguído, não merece prosperar. Por último, o relator dos processos passou à análise do mérito das ações, começando pela DI 2238. O autor da ação sustenta afronto ao federalismo, também questiona a competência para legislar e equilíbrio de finanças públicas. Neste último ponto, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido formulado na ADI. Depois do relator ler parte do voto, a sessão foi suspensa. Carina, uma questão nesse julgamento todo ele, a partir da apresentação dos votos dos ministros, foi a forma de votação estabelecida para tantas questões e tão complexas. O que foi que aconteceu, inclusive, que levou até a uma agilização dos debates destes processos? Eu considero, inclusive, Cadu, que foi a forma mais didática que talvez os ministros puderiam ter feito a análise dessa lei de responsabilidade fiscal à luz da Constituição Federal. O ministro Alexandre de Moraes propôs que os julgamentos fossem realizados em tópicos. Cada dispositivo argumentado como inconstitucional, ele faria a fundamentação que levaria ele a concluir pela constitucionalidade da norma, pela inconstitucionalidade da norma, ou pela interpretação conforme, que a gente já explicou aqui o que é. E aí, logo em seguida, passaria a votação dos demais ministros acerca daquele dispositivo para tão somente avançar em outros dispositivos até se encerrar todos os julgamentos dos tópicos que deveriam ser analisados no plenário. Nesse sentido, acabou seguindo a sessão que começou na quarta de manhã e, dessa mesma forma, foi na quarta tarde e na quinta-feira. A ministra Carmen Lúcia e vários outros ministros, inclusive, elogiaram essa forma didática do ministro Alexandre de Moraes para oferir o seu voto, que ficaria até muito mais fácil de compreender a maneira como o Supremo estava julgando, principalmente em razão da complexidade do tema e a necessidade de que os gestores que devem fazer cumprir essa lei de responsabilidade fiscal possam aplicá-la da forma mais correta possível. Então, nesse sentido, entendo que foi uma forma bastante, vamos dizer assim, louvável e parabenizar até o ministro Alexandre de Moraes porque facilitou a nossa vida, inclusive, não é? A nossa vida ficou bem mais fácil para explicar quais esses pontos da forma como ele votou e a divergência também se manifestou, enfim, para compreender o deslinde final dessa questão. Mas, insisto mais uma vez, o tema lei de responsabilidade ainda deve voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal porque dois artigos ainda estão pendentes de julgamento, de resultado de julgamento, embora a maior parte dos dispositivos já tenham sido concluídos e a grande parte deles foram considerados constitucionais. E o tema volta também no segundo bloco do nosso programa de hoje, porque nós ainda vamos ver como foi a sessão plenária da tarde da quarta-feira, quando o tema voltou e também na sessão plenária da última quinta-feira. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, aqui no Plenárias. Plenárias está de volta com os destaques da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal. Na sessão da tarde da quarta-feira, vimos a sessão da manhã no bloco anterior, o Plenário do Supremo Tribunal Federal continuou o julgamento das ações que questionavam pontos da lei de responsabilidade fiscal. Só para lembrar, o julgamento foi iniciado no começo do primeiro semestre deste ano com o relatório e as sustentações orais dos advogados. Na manhã da última quarta-feira, retomado com o voto do relator e tópico a tópico dos votos dos demais ministros. A norma questionada estabelece, por exemplo, limites para gastos com o pessoal, determinando ainda a criação de metas para controlar receitas e despesas, seja no governo federal, estadual e municipal. Vamos rever como foi essa fase, na tarde da quarta-feira, do julgamento destas ações. A primeira discussão da tarde foi sobre a parte da lei de responsabilidade fiscal que impede a operação de crédito entre um ente e outro da federação, mesmo que a transação ocorra diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal. Por unanimidade, essa proibição foi considerada constitucional. Da mesma forma como já estipulado e já narrado nas questões anteriores, não me parece que haja aqui qualquer inconstitucionalidade. São normas de saneamento das contas públicas, são normas de regularidade fiscal. O dispositivo referido no texto e foi longamente exposto em relação ao próprio artigo 35, esse dispositivo foi referido no texto da exposição de motivos que transcrevo aqui no voto e leio somente uma parte, o item 25 da exposição de motivos, que diz que em fase especial é conferida a proibição de concessão de qualquer empréstimo ou financiamento para pagamento de despesa de pessoal. Outro ponto da norma analisado tratou de quando o valor arrecadado for menor que as despesas previstas na lei orçamentária, os poderes legislativos e judiciário e o Ministério Público devem adequar o orçamento no prazo de 30 dias. Caso contrário, a lei estabeleceu que o executivo deve limitar o repasse. Esse foi o primeiro dispositivo considerado inconstitucional pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Para mim, esse parágrafo terceiro do artigo 9, ele encerra a desconfiança total em relação a judiciário, legislativo e Ministério Público, que não cumprirão o caput e dá um superpoder ao executivo, que mesmo erroneamente, como ocorre várias vezes, pode cortar unilateralmente sem o diálogo institucional. Me parece que os poderes estando no mesmo patamar, isso é uma hierarquização absolutamente inconstitucional. Voto pela procedência da DI 2238 em relação à inconstitucionalidade declarada do artigo 9, parágrafo terceiro. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, votou para dar interpretação conforme a Constituição, ou seja, não considerar o trecho inconstitucional, mas determinar a forma como ele deve ser aplicado. Julgo parcialmente procedente para fixar a interpretação conforme, no sentido de que a limitação dos valores financeiros pelo executivo, prevista no parágrafo terceiro, se dará no limite do orçamento realizado no ente federativo respectivo e observada a exigência de desconto linear e uniforme da receita corrente líquida prevista na lei orçamentária, com a possibilidade de arrestos nas contas do ente federativo respectivo, no caso de desrespeito à regra do artigo 168 da Constituição Federal de 88, repasse até o dia 20 de cada mês. O ministro Edson Fachin acompanhou a divergência. A busca do equilíbrio que pode se dar por uma interpretação conforme está na direção da proposta trazida pelo eminente presidente, ministro Dias Toffoli, que subscreve. Sobre esse ponto específico, o artigo 9, parágrafo terceiro, depois do voto do ministro Fachin, na sessão plenária da quarta-feira à tarde, continuou-se a votação com os votos dos demais ministros, encerrando-se já o final da sessão, com um total de cinco votos pela inconstitucionalidade desse dispositivo naquele momento em votação. E o julgamento foi retomado na sessão plenária da quinta-feira. Em um dos processos, o debate que causou mais polêmica. Nele, o relator ministro Alexandre de Moraes votou a favor de permitir que estados e municípios reduzam temporariamente a jornada de trabalho e o salário de servidores públicos. A sessão começou com o ministro Luiz Fux empatando em 5 a 5 o julgamento sobre o trecho da Lei de Responsabilidade Fiscal que permite o Executivo contingenciar recursos aos poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria. A vigência aprovada desse artigo vai conduzir a várias e várias crises institucionais entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Esse dispositivo está suspenso há 18 anos e por essa suspensão tem nos permitido conduzir um diálogo institucional com o Poder Executivo que é a melhor forma de se garantir a harmonia entre os poderes. Esse ponto só será decidido depois, em plenário, com o voto do ministro Celso de Mello, ausente na sessão. Por outro lado, a maior parte dos artigos questionados foram validados. Na forma do parágrafo único do artigo 173, eu proclamo que se aguardará o voto do ministro Celso de Mello. Os únicos dispositivos que ficam aguardando o voto são os dispositivos do artigo 9º, parágrafo 3º, e os parágrafos 1º e 2º do artigo 23, todos impugnados na ação direta 2238. Então só remanecerá esta ação para continuidade de julgamento. As outras ações já proclamamos os resultados parcialmente. A senhora secretária das sessões depois fará a ata de acordo com as proclamações parciais já realizadas. Em alguns, a interpretação deve ser conforme a Constituição, como o que trata das receitas de operação de crédito que não podem ultrapassar as despesas previstas na lei orçamentária. Todos esses percentuais máximos, todos se demonstraram razoáveis, nenhum exagerado, e não há, a meu ver, como disse, em virtude do artigo 1679 e o artigo 169 da Constituição, não há nenhuma inconstitucionalidade. O último ponto discutido foi se os estados que ultrapassarem o teto dos gastos com pessoal podem reduzir carga horária e cortar salários de servidores públicos. Para o relator, ministro Alexandre de Moraes, isso é possível. Não vejo nada de arbitrário nessa norma. Essa norma pretende proteger, ao mesmo tempo, a estabilidade do servidor, a sua carreira e o próprio serviço público, a prestação é contínua. Já para o ministro Edson Fachin, as crises financeiras dos estados não podem atingir salários de servidores. A ordem conchonal vincula, independentemente dos ânimos econômicos ou políticos, vincula a todos, inclusive a este juiz em atividade de interpretação conchonal. Então, como vimos, portanto, na verdade, desde o início do julgamento, aos poucos, o conjunto de oito ações foram sendo trabalhadas. Houve, por exemplo, algumas das ações que logo, pelo menos uma ação, ela não foi conhecida, ou seja, não sequer foi julgada por unanimidade a decisão. Em seguida, outra ação não foi provida. E assim, sucessivamente, foram sendo julgados diversos dispositivos, diversas destas ações. Já ao final, como vimos, portanto, houve já o fechamento de várias das ações diretas de inconstitucionalidade. Também há uma DPF que entrou neste julgamento de um total de oito ações, inclusive usando-se aquele dispositivo, aquele elemento que falamos no início do programa, que foi a chamada interpretação conforme. Karina, ao final, portanto, da sessão plenária desta quinta-feira, sobrou apenas agora, para a apresentação do voto do ministro Celso de Mello, dois dispositivos que serão votados ainda para que se feche essa questão da lei de responsabilidade fiscal, pelo menos nesta fase, com relação a esses julgamentos que foram apresentados e que vierão ao plenário. É, como a gente viu a proclamação do resultado pelo ministro Dias Toffoli, das oito ações, apenas uma ação ainda resta ser concluída em relação a esses dois dispositivos. O nono parágrafo terceiro, em que o ministro Luiz Fux votou na quinta-feira e empatou o resultado de julgamento que já havia sido feito. Na véspera ficou em 5 a 4, ficou 5 a 5 no início da sessão. Exatamente. O ministro Alexandre de Moraes entende que esse artigo 9, parágrafo terceiro, ao dar poderes unilaterais ao poder executivo para limitar os gastos do poder judiciário, do poder legislativo, do Ministério Público e da Defensoria, quando a arrecadação for menor do que aquela previsão de gastos que é estabelecida na lei orçamentária, o ministro entendeu que isso fere o princípio da separação dos poderes e que, portanto, deveria ser declarado inconstitucional. Só que para a declaração de inconstitucionalidade ou para uma interpretação conforme a Constituição, são necessários, no mínimo, seis votos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Como em relação a esse é o artigo 9, parágrafo terceiro, o resultado final foi 5 a 5, suspende-se o resultado do julgamento para que o ministro Celso de Mello possa proferir o seu voto e aí desempatar a questão, votando ou pela manutenção da norma, pela sua constitucionalidade, ou votando com o relator pela inconstitucionalidade do dispositivo. E em relação ao artigo 23, parágrafos primeiro e segundo, que permite a exoneração de servidores ou mesmo a redução de jornada de trabalho com a consequente redução de vencimento dos servidores públicos, esse dispositivo também, para ser declarado inconstitucional ou para se dar uma interpretação conforme, é preciso que alcance um quórum de seis votos, pelo menos, sob pena dele ser declarado nulo, é preciso que seis votos também sejam proferidos para que seja declarada inconstitucionalidade, do contrário, ele permanece ígido e produzindo os efeitos normais. Houve uma divergência de entendimentos nesse sentido, o relator entendia absolutamente constitucional, porque a medida trazida pelo legislador complementar é muito menos, vamos dizer assim, agressiva do que a previsão da Constituição. A Constituição prevê que para o Estado reduzir os gastos e se enquadrar nesses limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal, ele deve adotar três passos, diz a Constituição. O primeiro, reduzir em até 20% os cargos em comissão ou funções gratificadas. Fez isso, não conseguiu ainda reduzir dentro dos limites, ele deve exonerar os servidores não estáveis, são aqueles servidores que já passaram no concurso, mas estão na fase do estágio probatório. Reduz mais um pouco. E ainda assim, se porventura não conseguir atingir os limites de gastos, é possível a exoneração do servidor estável, aquele que já está no serviço público com a estabilidade garantida. O ministro Alexandre de Moraes entende que a solução trazida pela lei de responsabilidade fiscal incluiria entre o segundo e o terceiro patamar, na verdade, o ministro Luiz Roberto Barroso traz essa fundamentação, uma medida menos drástica do que a exoneração do servidor estável. E nesse sentido, apenas os três, ministro Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e ministro Gilmar Mendes concordaram pela manutenção dessa norma. O ministro Edson Fachin abriu a divergência entendendo que o princípio da irredutibilidade de vencimentos é intangível na Constituição e que poderia diminuir a jornada, mas não poderia diminuir os vencimentos, reduzir os vencimentos dos servidores. O ministro Dias Toffoli propôs uma outra corrente, dando interpretação conforme, e a ministra Carmen Lúcia, de uma forma também, abriu uma outra corrente. Para que haja um resultado final, mais uma vez, é preciso o voto do ministro Celso de Mello, que a gente insiste aqui, foi bastante dito, estava ausente das sessões nessa semana, justificadamente, e que, portanto, no momento em que esse processo retornar ao plenário, esses dois dispositivos deverão ser discutidos a partir do voto do ministro Celso de Mello para concluir esse julgamento. Lembrando que nós tivemos justamente os destaques de hoje das sessões dos dias 20 e 21, inclusive com sessão plenária na manhã da quarta-feira, ou melhor, dias 21 e 22, sessão plenária também na manhã do dia 21, na tarde do dia 21 e também na quinta-feira, dia 22. Perspectiva do retorno desse processo, mas não será nesta semana seguinte, Karina. É, nesta semana próxima ainda nós não teremos sessões plenárias, mas tão logo o ministro Celso de Mello possa votar, acredito que o ministro Dias Toffoli inclua isso na pauta. Isso é um encontro marcado, portanto, já com nossos amigos da TV Justiça. Encontro marcado às quartas e quintas-feiras no direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho